a depressão está a água o feijão com uma pintada de sal você vai cozinhar ele só de água e sal certo vamos lá passo a passo viu o feijão diferente da risadinha hoje já estou fechando a carne é como se fosse feijão tropeiro mas não é feijão tropeiro agora tomateu a receita um quinoide de bico verde aí é o feijão diferente eu vou refogar bastante 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 depois que estiver bem refogado eu vou jogar o feijão cozido aqui dentro deixa eu cozinhar mais um pouco o cheiro o molho do feijão está pronto está cozido na água e sal certo agora eu vou pegar fica uma delícia esse feijão você pode estar comendo ele ou com farinha ou com arroz certo aqui é o feijão diferente que a risadinha disse que ia fazer hoje é tipo parecido o feijão tropeiro né só que o feijão tropeiro é seco durinho né e esse é com caldo viu deixa eu cozinhar um pouco mais um pouco para poder pegar o gostinho fica uma delícia que é um feijão simples básico né durante a ser do meio da semana com arrozinho branco também temperadinho também viu a gente também pode estar variando né esse é o feijão diferente que a risadinha fazer hoje fica aí a dica tá bem gostoso bem gostoso pode fazer em casa que vocês não vão se arrepender viu tudo direitinho aí ó e o caldo fica grossinho viu ó para isso ó não precisa outro tipo de carne tá vendo esse é o feijão que a risadinha disse que ia fazer hoje é diferente vou desligar agora viu porque já pegou o sabor olha a gente o feijão aqui ó que a risadinha disse que ia fazer diferente hoje tomate cebola pimentão dente de alho um tablet de quinó de bacon fica de sua preferência certo refoga já está pronto da risadinha viu eu vou já vou almoçar não vou nem comer outro tipo de carne que essa mesma carne desse feijão e vou almoçar viu tá uma delícia viu muito 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 bom mesmo viu olá meus amores vocês lembram quando a risadinha foi levar filha dela para maternidade que ela foi assaltada pois a risadinha comprou o celular dela chegou menos de 15 dias no aplicativo zoom vá lá dá uma olhadinha lá vem de tudo não só o celular vende de tudo que vocês imaginar chega menos de 15 dias na sua residência vá lá e confira viu olha aqui ó o celular da risadinha ó ó